Boa tarde, Polito. Uma boa tarde a todos. Hoje eu chego com uma notícia que muita gente queria ouvir. O pior, já passou. Hoje a nossa única preocupação são os ventos que já passaram dos 100 quilômetros por hora em algumas áreas do nosso estado. Eu trouxe aqui os cinco locais onde ele soprou mais forte nesta manhã, nas últimas 12 horas. Nós temos como destaque na Grande Florianópolis Rancho Queimado. A rajada de 96 quilômetros por hora foi registrada ali por volta das 9 da manhã. E com essas marcas aqui muito intensas, eu nem preciso dizer que a Defesa Civil está em alerta para possíveis transtornos. O oeste já pode relaxar. Agora o maior ponto de preocupação está em vermelho aqui na tela, o sul do estado. E as rajadas de vento entre a Grande Florianópolis e o litoral norte devem ganhar força a partir do fim da tarde de hoje. A velocidade média esperada por vento é de 50 quilômetros por hora, com picos de até 100. E junto desse vento, as menores temperaturas dessa quinta-feira devem ser registradas durante a noite, com a entrada de uma grande massa de ar polar. Por isso, não se descarta a chance de neve. Ela deve ser muito fraca e isolada. A chance é baixa, mas se acontecer, é nas áreas mais altas da serra, pontos como o Morro da Igreja, por exemplo. Amanhã, essa massa de ar polar segue atuando em todo o estado. Isso favorece um dia de sol e poucas nuvens. Floripa oscila entre 10 e 17. Águas mornas, um pouquinho mais gelado, 6 graus pela manhã, com máxima de 14. E em Garopaba, mínima de 10, máxima de 16 graus. O fim de semana promete frio e sol. As manhãs devem ter temperaturas baixas de menos 2 a 4 graus na serra e chance de geada, tanto no sábado quanto no domingo, do extremo oeste até a Serra Catarinense. Mas apesar do céu tranquilo, o mar segue agitado por aqui, especialmente nas áreas que vão do litoral sul até a Grande Florianópolis. Por hoje é isso. A gente se encontra amanhã aqui na Central do Tempo. É contigo, Polito. Obrigado, Camilinha, pelas informações. Obrigado, Camilinha.